A maior artista marcial é traída e ela acaba reencarnando como uma pequena princesa sem poderes. De repente, ela descobre que é uma criança indesejada que virará um sacrifício para o seu irmão, sendo condenada a ficar no palácio abandonado pelo rei demônio. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é a lei da sobrevivência da rainha, e espero que aproveite. A história começa quando o mundo atinge o pico da cultivação e artes marciais, e todos tentam ascender ao status de imortal. Mas uma mulher é diferente. Um garoto pergunta se ela é uma imortal, completamente impressionado que ela tenha derrotado os caras malvados tão rápido. Enquanto isso, os homens começam a se levantar, mas a garota lida rapidamente com eles, agradecendo ao garoto pelos elogios. Então, um homem chama por ela. Seu nome é Jung, e ele é o mestre de cultivo da garota. Ele nota que ela está negligenciando o seu cultivo de novo, e pede para ela descer e praticar. Ele explica que se ela ficasse, ela se tornará uma imortal mais cedo ou mais tarde, mas a garota não quer ser uma imortal, e prefere aproveitar o lugar e derrotar o mal com ele. Ela lembra de um ditado, que não se deve invejar os imortais, mas apenas amar aqueles que continuam em sua vida. A garota entende que é melhor permanecer humana e viver 100 anos com o mestre que viver uma vida eterna sozinha depois de se tornar uma celestial. Mas Jung acha que ela é a única que pensa assim. Ela olha para ele admirada, sonhando com o dia em que eles se casarão. Seu amado finalmente se tornará seu marido, então ela vai dedicar toda a sua vida a ele, e essa será sua própria eternidade. De repente, vemos a garota desesperada. Jung aponta uma espada para ela, enquanto ela se pergunta como isso aconteceu. Ele pede que ela lhe dê seu núcleo dourado para lhe ajudar a ascender. Então, ela finalmente entende o que está acontecendo. Seu amado Jung decidiu matá-la e roubar seu núcleo para ascender mais rápido, então ela percebe que ele nunca lhe amou, mas só precisava dela para se tornar um celestial. Ela o odeia pela sua traição, mas odeia ainda mais como seu amor a deixou cega. No fim, ela pensa em como é irônico que alguém como ela, que poderia ter abalado todo o mundo da cultivação, esteja morrendo assim. A garota chora, mas percebe que não tem nada nesse mundo que ela sentirá falta, então só vai deixar tudo acabar. Isso foi o que ela pensava, pois o destino não deixou sua história terminar. De repente, ela acorda em um corpo pequeno. Vemos um grande palácio, um grupo de guardas reais cerca a garotinha. Agora ela é a Lisha, a décima princesa do Império de Aures. O imperador decreta que a partir de hoje, ela viverá no palácio frio, sendo cuidada pelas criadas reais, proibida de deixar o palácio sem a permissão do imperador. A garotinha ainda não entende o que está acontecendo ao seu redor. Então, uma mulher pede à sua alteza que tenha piedade da princesa. Ela não entende por que a criança recém-nascida seria culpada, pois ela é filha de sua alteza assim como o príncipe, então não merece esse destino. Mas um homem interrompe a mulher perguntando como ela ousava falar, e declara que o destino da princesa Lisha é ficar no palácio frio até a hora de sua morte. A princesa parece assustada com o ambiente, completamente confusa. O imperador a encara, mas então ele se vira e sai com sua guarda. Ela percebe que virou uma princesa infeliz, uma pobre garota que foi abandonada por seu pai assim que nasceu. E ela começa a se perguntar se ela poderá sobreviver em um mundo completamente diferente de sua vida passada. Um mês já se passou desde que ela veio a esse mundo, e a garotinha ainda não consegue se esquecer da primeira cena que viu quando chegou, de seu pai se afastando friamente de sua filha recém-nascida. Ela pensa em sua vida passada, e como acabou presa nessa nova vida. Ela foi abandonada assim que nasceu, e o destino de passar o resto de sua vida em um palácio frio, sendo completamente negligenciada, é assustador. No fim ela só nasceu para sofrer ainda mais. Então algumas criadas se aproximam, perguntando se a lixa queria brincar de esfregão. Elas intimidam a lixa, obrigando ela a limpar o chão engatinhando. Elas riem dela enquanto a garotinha as encara, pronta para lançar seu feitiço de gelo. Mas seus poderes não funcionam mais, e ela percebe como todo o cultivo da sua vida passada desapareceu. Antes ela era uma boa lutadora, e mesmo que não quisesse se tornar um celestial, ela tinha habilidades suficientes para conseguir, até ser morta pelo seu marido. As criadas reclamam que ela é lenta, e a lixa não consegue acreditar que reencarnou como uma princesa tão indesejada que até os servos lhe maltratam. A mulher continua incomodando a lixa, enquanto ela implora para alguém aparecer. De repente um homem entra no quarto, e ele é Levi, o mordomo da casa. As criadas ficam desesperadas, e ele fica surpreso quando nota que a princesa estava sendo usada como um esfregão. Então, ele elogia a inteligência das criadas, mas decide que seria ainda mais eficiente se elas que rastejassem no lugar da princesa. Levi fala sério, e exige que elas troquem de roupa para limpar esse palácio rastejando, avisando que as mataria se ele encontrasse poeira. Elas começam a se desculpar, mas o mordomo as repreende, enquanto as duas são levadas embora. Levi troca a roupa de Alicia, e depois ele tira uma garrafa de leite para alimentar a princesa. A mãe da princesa sempre foi gentil com ele, então Levi provavelmente é o único que realmente se importa com ela no palácio. Mas a lixa admite que ele ainda lhe assusta, enquanto Levi acha ela tão fofa que quer devorá-la. A lixa sabe que não está com muita sorte, mas ela não se desanima. Sua vida anterior foi ruim, mas dessa vez ela vai mudar tudo, decidida a atingir o pico da vida. Levi pede para ela comer, falando que ela deve ficar maior e mais bela. Ele decide que era hora da princesa estudar, então ele começa a usar magia, mostrando um retrato da primeira princesa, junto da imagem da terceira e segunda. A garota percebe que essas princesas eram parecidas com ela, enquanto Levi pede para ela dizer a palavra irmã. A garotinha não consegue falar direito por só ter um mês, mas Levi explica que se a princesa não estudasse bem, ela receberia leite azedo no jantar. Ela acha isso muito cruel para uma criança, mas Levi decide dar a ela outra chance. Ele explica que o principal é que ela lembre dessas duas palavras, então ele mostra o rei e o príncipe, o pai e o irmão gêmeo dela. E a menina fica irritada ao ver o homem tratando seu irmão de um jeito completamente diferente. O império de Aures é um reino patriarcal, e o imperador do império escolheu seu filho mais novo como o próximo imperador, o príncipe Kina. O imperador tem muitos filhos, mas o príncipe Kina é seu único filho homem, virando o herdeiro do trono. É por isso que todos na família imperial cuidam do príncipe. Mas infelizmente o príncipe nasceu com uma única maldição. Os magos descobrem que o príncipe morrerá se ele não quebrar a maldição antes dos 16 anos. Eles usam vários métodos para tirar a maldição do único herdeiro de sua majestade, mas o único jeito que encontraram foi oferecer a alma de Alicia. Ela nunca imaginaria que nasceria como uma princesa só para servir de sacrifício vivo. Somente ela pode salvar a alma do príncipe, e ela já deveria ter sido sacrificada. A única razão para ela continuar viva é porque ela é a lendária garota amaldiçoada. Existe uma lenda no império de Aures que alguém com os olhos vermelhos possui uma alma impura, e ela seria o sinal de má sorte e tragédias. Acontece que Alicia nasceu com esses olhos vermelhos, então as pessoas sempre a rotularam como uma criança maligna. Isso deixou as opiniões sobre sacrificá-la divididas. Alguns defendem que a criança maldita deve ser sacrificada antes que cause algum dano ao império, mas muitos dizem que se a alma dela for usada para salvar o príncipe, ele também estará condenado à má sorte. Até no Palácio Imperial as opiniões dos ministros são divididas. É por isso que eles nunca chegaram a uma decisão, e o imperador apenas observa a situação em silêncio. Levi interrompe seus pensamentos, e avisa Alicia que lhe trouxe algo especial para ela. Mas Alicia não parece animada, e ela se pergunta se lá vão eles de novo. Então, Levi mostra um ovo da Páscoa, e a garota percebe que estava certa, pois era outro amuleto da sorte. Mas Levi pede para ela apreciar o poder desses amuletos, ou então ela não viverá por muito tempo, apavorando Alicia. Ela nota como ele sempre traz esses itens que parecem brinquedos tentando dar um pouco de sorte para ela, uma garota amaldiçoada. Alicia é grata pelas intenções dele, mas sabe que no fim a sua vida ainda está nas mãos de um homem. Auxer é um grande imperador, apesar de também ser um governante cruel e sanguinário que derramou muito sangue para proteger o império. Provavelmente é apenas uma questão de tempo até ele decidir sacrificar tudo pelo bem de seu único herdeiro. Mas Alicia está decidida, e ela fez uma promessa que dessa vez viveria uma vida boa. Ela era uma cultivadora em sua vida passada e não vai perder essas habilidades em vão. Ela já treinou seu cultivo antes e pode aprender tudo de novo. E quando isso acontecer, ela não terá medo do imperador. A garota se levanta decidida, e Levi fica surpreso que ela já consiga ficar de pé, dizendo que isso indica uma boa forma física. A garota faz uma promessa, e a partir de hoje ela treinaria para voltar à sua antiga força em 10 anos, mas de repente se deu conta que ela pode ser sacrificada antes mesmo disso acontecer. Ela fica sem acreditar, mas Levi acha que ela só está com fome, enquanto Alicia grita por dentro que ninguém entende sua dor. No palácio principal, um servo se dirige ao imperador e pergunta por que ele foi a até o palácio da princesa, e se talvez finalmente tivesse decidido sacrificá-la. Mas o imperador o encara ameaçadoramente, e depois responde que não, ele não quer fazer isso agora, mas sabe que esse dia chegará de qualquer forma. A garota começa seu treinamento, e o segredo do cultivo é absorver a energia entre o céu e a terra. Primeiro, ela deve absorver o Kai, e se ela concentrar no cultivo ela será capaz de avançar. Ela sabe que só precisa atingir o estágio 3 ou 4 para ser capaz de fugir, e não quer ficar parada para ser sacrificada. E depois de várias tentativas, a garota adormece. De repente ela acorda assustada, e não esperava que isso acontecesse. Ela se xinga, notando que esse mundo não tem uma gota de energia espiritual. Sem energia espiritual ela não será capaz de cultivar, e sem o cultivo ela não vai poder escapar. Duas criadas se aproximam, se perguntando por que a garota dormiu sentada de novo e sem entender por que ela estava chorando. A princesa responde murmurando que não tem energia espiritual, mas a criada achou que ela estava com fome de novo e decide aquecer seu leite. A garota grita que quer energia espiritual e não leite, o que faz a empregada rir por ela ser uma criança tão faminta. Ela toma seu leite, pensando em como deveria crescer mais rápido para acabar com seu pai. E assim cinco anos se passaram rapidamente. Todos esses anos ela esperou no palácio frio, e todos pareciam ter se esquecido dela. O único desejo dela é para realmente ser esquecida, e assim ela não teria que ser sacrificada. Agora ela caminha pelo jardim, e tudo o que ela quer é continuar vivendo para outro dia. Há essa nota que as plantas desse mundo não possuem energia espiritual, e ela se pergunta se é possível praticar com essas plantas normais, mas talvez deve-se tentar. Enquanto isso as duas criadas vêm correndo atrás de Alisha. A primeira nota como a princesa ama flores, então ela decide colher para o palácio. A segunda fala que cinco anos já se passaram, mas sua alteza não visitou a princesa nem uma vez. Sendo honesta, ela admite que quando foi enviada ao palácio frio para cuidar da garota, era repugnante, mas a princesa está ficando cada ano mais fofa, então ela só sente pena de Alisha. Mas a outra criada sabe que sua alteza é um governante teimoso e defensor do império, e lembra como ele matou seu próprio irmão quando ele era o líder de uma rebelião. A segunda empregada ainda acha que mesmo assim, usar sua filha como sacrifício é frio demais. Enquanto isso, Alisha ouve tudo, se lembrando que precisa se livrar desse monstro a todo o custo. De repente a garota vê uma flor roxa atrás da cerca, e ela mal acreditou no que estava vendo. Mas olhando mais de perto ela percebe que é a grama acolhedora espiritual de seu mundo. Essa grama é um ingrediente básico para a alquimia, e Alisha pode usá-la para fazer pílulas de chi. Ela percebe que sua fuga está bem na frente de seus olhos e sai correndo para alcançá-la, mas a mão da garota é muito pequena e ela não consegue pegá-la. Alisha continua tentando passar pelo vão da cerca, até que ela finalmente consegue. Enquanto isso as criadas decidem voltar e ver como a princesa está, mas percebem que Alisha sumiu. Elas não conseguem encontrar a garota, e percebem que ela pode ter ido para dentro daquele lugar. Então as criadas ficam desesperadas, sabendo que ir lá é o mesmo que encontrar a morte. A princesa estava em perigo, então elas correm para contar a Levi. O Jardim dos Sonhos é uma área proibida no palácio, e o imperador emitiu um decreto que proíbe qualquer um de entrar nesse lugar. Todos que não cumprissem isso eram condenados à pena capital. Ninguém sabe por que o rei trata o jardim com tanto cuidado, mas todos sabem que é um lugar especial. A garota começa a coletar flores, pensando em como finalmente poderia fazer pílulas. De repente, seu pai se aproximou dela por trás, perguntando à visitante indesejada se por acaso ele tinha permitido alguém visitar seu jardim a qualquer hora. A menina se vira assustada e se lembra do rosto de seu pai, enquanto o homem imediatamente reconhece os olhos vermelhos. Ele pergunta se ela é a criança que ele jogou no palácio frio. Alisha não sabe o que responder, e o imperador pergunta o que ela está fazendo em seu jardim. Alisha percebe que ela caminhou bem em direção à morte. Ele encara, mencionando que ela tem coragem por arrancar suas flores. Alisha fica nervosa, mas ela decide sorrir, pedindo ao pai para não olhar para trás, e de repente ela corre com as flores. Ela se esconde atrás dos arbustos, mas logo Alisha chega e admite sua culpa por acidentalmente levar a princesa para o seu jardim. Mas alguns segundos depois, a garota volta com uma coroa de flores que quer dar ao seu pai. Ela explica que esse é o presente dela de primeiro encontro, chamando sua majestade de pai. Alisha conta que está feliz porque finalmente conheceu seu pai, e ela estava ansiosa por esse encontro. Ela explica que sentiu que ia encontrar seu pai hoje, então quis preparar um presente para ele, mas não esperava que seu pai chegasse antes dela terminar, até Levi está surpreso, e olhando para ele Alisha vê seu rosto completamente assustado, percebendo que pelo visto ela arrumou um grande problema hoje. Mas tem um ditado antigo no seu outro mundo, e aquele que sorri não é morto. Então ela continua sorrindo para o imperador, enquanto seu pai fala que garotinhas só sabem fazer coisas inúteis. Ele estende sua mão até a cabeça da garota e ela fica assustada, mas o homem só tira algumas folhas que estavam no cabelo dela, avisando que uma princesa não deveria ser tão indisciplinada. Levu parece aliviado, mas decide levar a princesa para tomar um banho imediatamente. A única coisa que passava pela cabeça de Alisha era que ela queria sair dali o mais rápido possível, mas o pai da garota pede para esperar um pouco. Ele quer fazer uma pergunta sobre a flor que ela colheu. O imperador pergunta se a garota sabe o significado delas. Alisha responde que não, pensando que seria suspeito se ela soubesse. O imperador parece hesitar, e nota o canto com as flores arrancadas. Então ele começa a partir, avisando que ela é a primeira que entrou no jardim sem permissão e sairá viva. Levi nota que a garota conseguiu escapar de um castigo numa situação como essas e admite que ela é esperta, mas pede que da próxima vez ela seja mais responsável, e Alisha concorda chorando. De repente, o imperador fala de novo, ordenando que o mordomo traga ela ao seu palácio no dia seguinte. Os dois ficam em choque, e a garota percebe que seu pai não lhe deixará viva. No dia seguinte, no Palácio Imperial, a garota entra acompanhada de Levi. Ela percebe que não pode escapar, não importa quanto tente. Parece que a única coisa que ela pode fazer é fingir ser uma garota fofa. Levi nota como Alisha está nervosa, então ele conta quando ele entrou nesse salão pela última vez, seis anos atrás, quando estava acompanhando sua alteza para encontrar sua majestade. A garotinha fica surpresa, e ele explica que sua mãe era confiante, corajosa e bela, sendo a rosa mais encantadora do imperador. A garota entende isso, e ela deve reunir toda a sua confiança e coragem agora. Não importa o que aconteça, ela deve sobreviver e se tornar forte. Então os dois chegam à sala do imperador, mas primeira coisa que ele fala é que a garota devia ser grande o suficiente para saber andar sozinha, e ordena que ele a solte. Alisha pula rápido para o chão, e diz que queria encontrar seu pai depressa então ela permitiu que Levi a carregasse nos braços porque as pernas dela são grandes. Alisha sabe que tem que agradar ele, então ela imediatamente se atira aos pés de seu pai e começa a abraçá-lo, falando que as pernas dele são ainda mais longas que as de Levi. O mordomo parece irritado, e Alisha consegue sentir seus olhos lhe encarando. Levi explica que a princesa tem aulas de histórias 6, então ele espera que sua majestade permita que ela volte à aula a tempo. Mas o rei fica indignado com a ordem do mordomo, e a princesa pede a seu pai para não ficar bravo com ele, já que ele disse que ela deve estudar muito para se tornar tão forte quanto seu pai, então ela estuda muito e não gosta de se atrasar para as aulas. O homem se levanta, então a garota e ele vão para outro quarto e se sentam na mesma mesa. O imperador continua em silêncio, então Alisha o examina, percebendo que ele é muito bonito. Ela percebe que ele está olhando para as flores que ela tinha colhido, e olhando para os caules torcidos, ela entende que ele destruiu a coroa que ela lhe deu e depois plantou em vasos. A garota percebe que o rei se importa muito com essas flores, mas ela ainda não sabe o que elas significam para ele. Ela fica apavorada que possa ser punida, quando doces começam a ser servidos na mesa. Então a garota se pergunta se o homem a chamou para tomar chá ou conversar, mas ela percebe que todos os doces só foram servidos para ele, então talvez ela realmente esteja sendo punida, e ela se pergunta como alguém pode ser tão cruel para comer tudo sozinho. De repente o homem começa a contar uma história para a garota, e ela sorri enquanto tem um pressentimento ruim. Ele começa a falar sobre a lenda de Zeus, o rei dos deuses. Ele teve dois filhos ao mesmo tempo. Os irmãos gêmeos cresceram juntos, mas o mais novo morreu depois de um acidente. Então o mais velho implora a seu pai para ressuscitar seu irmão mais novo, mas Zeus diz que para isso, o mais velho precisa dar sua vida. Então, ele pergunta o que ela faria se ela fosse o irmão mais velho dessa história. O homem está interessado nessa pergunta acima de tudo, e a garota percebe que ele quer que ela entenda o ato de autossacrifício na história. Ele é como Zeus, e quer que ela seja como o irmão mais velho. Ele só pode salvar um, e quer que ela se sacrifique voluntariamente pelo seu irmão. Ela pensa em como ele quer que ela escolha por si mesma, mas Alicia sabe que tudo já foi decidido, e se ela disser isso ele se sentirá mais confiante. Então, a garota responde que se fosse Zeus, não permitiria que o irmão mais velho fizesse isso. Ela explica que se Zeus fosse tão forte quanto seu pai, ele definitivamente protegeria seus dois filhos, e assim os dois irmãos poderiam ser felizes. Alicia menciona como Levi lhe contou que eles vivem felizes e pacificamente apenas graças à proteção de seu pai. Então, enquanto seu pai os proteger, ela acredita que eles viverão em paz e calma, e avisa que quer ser tão forte quanto seu pai, para que possa proteger seu irmão. O homem fica em silêncio, e parece que ela conseguiu enganá-lo. O homem diz que Levi é ousado por ensinar aquilo, mas Alicia nota seu sorriso, e decide que deve agir enquanto ele estiver de bom humor. Então, ela se levanta de sua mesa e caminha até ele. O homem fica surpreso, se perguntando o que a princesa quer fazer. A garota responde que só está com fome e quer que seu pai a alimente. Ela tenta agir da forma mais doce possível, e o homem procede em pegar um pedaço de bolo e alimentar sua filha. Ela diz animada que está delicioso, agradecendo de boca cheia pelo presente. Mas o imperador começa a sair, deixando todos os doces na mesa para ela, instruindo Alicia a terminar tudo. Alicia olha para a mesa, e percebe que mesmo se fosse adulta ela não ia conseguir comer tudo. Mas ela lembra de novo o que ele disse, e fica surpresa que ele tenha mandado ela sair depois de terminar. Depois de algum tempo, a garota consegue terminar todos os doces. Ela sabe que Levi ainda está esperando por ela, então ela se apressa para encontrá-lo. Quando a garota sai, ela de repente ouve a voz de um menino. Ele pula da estátua, e Alicia percebe que ele tem os mesmos olhos que os dela. Alicia não entende imediatamente quem é, mas o menino pergunta se ela era um menino. É a garota que deve se sacrificar por ele. A princesa fica surpresa com isso, então percebe que esse menino é seu irmão. Ele atira um inseto e acerta a garota bem na cabeça, o que ele acha muito engraçado. A garota percebe que esse é seu irmão, a pessoa para quem ela deve dar sua vida no futuro. E como ela é o sacrifício, ela deve conhecê-lo melhor para encontrar uma maneira de sobreviver. Ele é o único filho homem do rei, o herdeiro do império que tem uma maldição de morte em cima dele. Então, todos sabem que ele é o favorito do imperador, e todos têm medo que alguma coisa aconteça com ele. Por isso cuidam dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por causa disso, o príncipe se tornou cada vez mais mimado, fazendo dele a maior dor de cabeça do palácio. Arthur interrompe seus pensamentos e se aproxima de Alicia, perguntando se ela pode lhe ouvir. Ela cumprimenta ele, enquanto se pergunta por que ela tinha que encontrar o pequeno demônio depois de já ter escapado do demônio rei. A garota fica surpresa, porque o menino se comporta de um jeito completamente diferente daquilo descrito pelas outras pessoas. Para sobreviver, ela vai lhe tolerar um pouco agora, mas no futuro, ela definitivamente lhe dará uma lição. Quando a mãe do menino se aproxima, a mulher pede para ele para não fugir dela, já que ela não consegue andar tão rápido. A mulher fica surpresa ao ver a garota, notando como ela cresceu. Seu nome é Erxa, e ela era uma concubina do Harém. Embora o menino a chame de mãe, ela não é a sua mãe biológica. A mãe biológica deles morreu depois do parto, tornando Erxa madrasta. Entre as concubinas do Harém, a mulher mais popular era Erxa. Todos dizem que ela é bondosa, gentil e cuidadosa, até mesmo com os servos. Assim, ela se voluntariou para cuidar do menino, e sabendo quem ela era, o imperador não recusou. Então, a garota nunca conheceu seu irmão gênio. Alicia cumprimenta, mas se sente completamente ignorada pois a mulher só se concentra no menino. A garota já sentia que ela era diferente de como os outros descreviam, então decide não se importar muito com isso. Ela percebe que o príncipe Erxa vão tomar chá, então ela avisa que está de saída. Mas o menino pede para ela esperar um minuto, pois agora ele mudou de ideia. Agora ele quer brincar com a garota, e sugere que ela se ajoelhe para ser seu cavalinho. Ele lembra que seu pai uma vez lhe disse que o unicórnio tem uma crista rosa, e a garota tem cabelos cor de rosa, então ela deve dar um bom unicórnio. A Alicia fica chocada, e lembra como em sua vida passada ela era a mais poderosa do mundo, completamente respeitada por milhares, achando corajoso que agora ele quer que ela se torne seu cavalo. Se ela concordar, ele não vai parar mais de tentar lhe provocar, então esse lobinho se tornará ainda mais mimado. Erxa questiona se a garota não quer brincar, achando que andar de cavalinho não é pedir muito, e como irmã mais velha do menino, ela deveria cuidar dele. Então a mulher a olha diferente e fala sobre o relacionamento do imperador com o príncipe, avisando que recusar poderia deixar sua majestade furiosa. Alicia percebe que ela está basicamente mandando ela ser um brinquedo para o seu irmão mimado, mas sabe que o que Erxa disse não é mentira, e seu pai pode muito bem se enfurecer se ela não for cuidadosa. Alicia percebe que se ela irritar Erxa ela irá comentar sobre isso ao imperador, então ela pega a mão de seu irmão e corre. Ela foge, e Erxa nem tem tempo de reagir e acompanhar eles. Depois que as crianças já tinham fugido, a mulher chama a princesa de criança abandonada, falando que sua vida pertence ao seu Arthur, e não permitirá que ela o machuque de jeito nenhum. O menino pergunta a menina para onde ela está lhe levando, pois ele só queria brincar de cavalinho. Alicia diz que andar a cavalo é interessante, mas ela ainda pode mostrar coisas muito mais divertidas, e promete que ele vai gostar. Os dois chegam a um lugar, e Arthur pergunta por que ela o trouxe até lá. De repente Alicia joga papel para o céu, e com o estalar dos dedos, o lenço explode e várias borboletas caem. A menina teve sucesso, já que o menino achou que era magia. Ela lembra que os magos lançaram um círculo mágico sobre ele para prolongar sua vida e evitar a maldição, mas as consequências disso é que o menino não pode aprender magia. Arthur poderia estar em perigo se usasse magia, já que isso poderia interferir com o círculo dos magos, e por isso o imperador proibiu o menino de estudar magia. Mas isso só deixou Arthur ainda mais fascinado pela magia. Ele se esgueirava nos treinos com os magos da corte e os observava, até que um dia o imperador descobriu, repreendendo e quebrando suas coisas. Mesmo assim Arthur não desistiu, mostrando o quanto ele queria aquilo. Alicia pensa em como não precisa se tornar um unicórnio para agradá-lo, e nota como só precisa realizar o desejo dele. Mas ela ainda não sabe como usar a magia desse mundo, e isso é apenas um truque que ela conseguiu com a ajuda de objetos, seu lenço com borboletas. Ela sabe que estaria em uma situação difícil quando encontrasse seu irmão, então ela já tinha preparado alguns truques com antecedência, e lembra como ela sempre agradava as crianças de sua vida passada assim. A menina pergunta ao menino se ele gostou da magia, perguntando se não foi mais divertido que andar de cavalinho. Então, o garoto segura a mão de Alicia e a chama de irmã, pedindo que ela ensine magia, porque ele quer muito aprender. Ela fica surpresa, mas diz que não dará certo. Alicia avisa que aprender mágica requer persistência, e ela acha que ele não tem, então ela não vai lhe ensinar. Mas Arthur promete que tem, implorando que ela acredite nele. Então, Alicia aponta o dedo para o círculo de flores e pede para ele dar três voltas no jardim. Se ele não conseguir fazer isso, ele não é digno de aprender mágica. Ela lembra que não deve prometer nada, já que seu irmão não pode estudar magia porque seu pai proibiu, e ela não quer irritá-lo, além de não saber magia ainda. Então, Arthur promete que terminará sua tarefa. Enquanto isso, a mãe do príncipe aparece e começa a procurar pelos dois. Primeiro, ela vê a garota se escondendo nos arbustos e começando a fugir. Depois, ela vê Arthur cansado no chão, aliviado por finalmente terminar a missão. Alicia corre até seu filho e pergunta o que aconteceu. Então ele conta que estava correndo porque sua irmã disse que se ele desse três voltas, ela o ensinaria, até que ele percebe e não termina a frase. Então, ele diz que estavam apenas correndo e muda de assunto. Depois o menino adormece, e Alicia percebe que a garota tinha enganado seu querido filho. Ela lembra como ela estava confiante em si mesma, e promete que da próxima vez ela lhe ensinaria uma lição. O dia foi difícil para a garota, que finalmente volta com Levi, e agora pode finalmente descansar. Mas de repente ele se dirige à garota. Ele lembra que ela passou o dia fora, então ainda vai precisar ter suas aulas. Mas mais importante, antes ela deve contar todos os detalhes sobre o que aconteceu. A garota se senta com Levi no sofá e começa a contar, e depois de algum tempo, o mordomo fica surpreso que a garota ficou mais tempo por causa do príncipe Arthur. Ele entende tudo, mas avisa que se ela mentir para ele, as suas lições aumentarão várias vezes. Mas Alicia avisa que não estava mentindo, e conta como o rei até lhe deu bolo, deixando Levi surpreso que o imperador pudesse fazer esse tipo de coisa. E isso foi surpreendente até para ele. A garota passa o resto da noite fazendo sua lição de casa, mas seu trabalho não termina. O pequeno jardim vira um local de treino de Alicia, e recentemente ela tem se esforçado para aprender alquimia. Ela leva todas as xícaras e utensílios do Palácio Frio, pois mesmo se ela for descoberta, todos pensarão que ela está apenas brincando. Ela imagina que se ela continuar tentando alquimia alguma hora algo dará certo. Mas sua tentativa falha de novo, e ela percebe que flores sem energia espiritual são inúteis. Ela pensa que se usasse as flores do jardim de seu pai talvez algo acontecesse, mas sabe que mesmo que ele não tenha dito nada, ele ainda ficou completamente preocupado com essas flores. Elas provavelmente têm um significado especial para ele, e provavelmente ela estaria se arriscando demais. Então a garota pega o livro e começa a fazer suas anotações. Tudo que ela fez até agora foi inútil, ficando desapontada ao pensar nisso. Então começa a chover e molhar o lugar, mas ela decide esquecer seu projeto. A garota sente frio e pega alguns fósforos, pensando em como desde que renasceu como uma princesa e aprendeu sobre seu destino, ela nunca pensou desistir. Mas agora ela se pergunta se ainda pode fazer alguma coisa. Ela se pergunta se tudo o que pode fazer é esperar para ser sacrificada. A garota acende seu último fósforo, mas de repente ela vê seu pai através da chama. Primeiro ele pergunta o que ela está fazendo ali, então Alicia responde assustada que ama flores, e começou a aprender a como cultivar com o jardineiro. O homem fala que não só ela se parece com sua mãe, mas também parece se interessar pela mesma coisa. Alicia não entende bem o que ele está falando, então o homem pega ela nos braços e decide lhe levar para o quarto, falando que essa garota não deveria andar sozinha à noite. Um servo avisa sua alteza sobre a chegada da carruagem, e ele nota como a garota está encharcada, então ele usa sua magia para lhe proteger da chuva, e deixando Alicia surpresa com o calor dela. Na carruagem, seu pai lhe oferece um cobertor para se enxugar, um gesto de bondade que confunde Alicia. Ela não entende por que alguém como ele cuidaria dela assim, e talvez ele só esteja preocupado com o sacrifício de Arthur. De repente Alicia olha para ele, notando como ele adormeceu, completamente exausto com as responsabilidades de um imperador. Alicia imagina que gerenciar os assuntos do império deve ser uma tarefa difícil e exigir muito dele. De repente Alicia sente uma onda de gratidão a ele. Então, ela estende a mão para tocar um pouco seu rosto, pensando em tudo que ele tem que fazer pelo país. Mas suas mãos estão sujas de fumaça e água, deixando uma marca no rosto dele. O pânico invade a garota, e ela tenta apagar a marca, com medo que qualquer mancha na honra do imperador pudesse levar a graves consequências para ela. Mas assim que ela começou a limpar freneticamente a mancha, o homem se mexeu, acordando e pegando ela no flagra. Ele segura a mão dela em um movimento rápido, fazendo seu coração acelerar de preocupação. Mas para seu alívio, ele parecia não se importar com a situação, sem saber da sua tentativa desajeitada de limpar seu rosto. Ao chegarem ao destino deles, o mordomo os cumprimentou, com sua surpresa evidente ao ver a lixa na companhia do imperador. Por sorte, o pai da garota interveio, usando sua magia para transportá-la ao lado do mordomo. O pai da garota, preocupado com a segurança da princesa, repreendeu o homem por sua negligência, dizendo que a princesa tinha se perdido do lado de fora graças ao seu descuido. Apesar da gravidade da situação, ele decide perdoá-lo dessa vez, mas eu o alerta para ser mais cuidadoso no futuro. Grata por ter sido devolvida em segurança, a lixa agradece ao imperador antes de ele partir, e para sua surpresa ela até recebe um sorriso de seu pai, que normalmente é completamente severo. Ao voltar para seu quarto, o homem nota o resíduo em seu rosto no espelho, um lembrete dos eventos da noite anterior. Enquanto isso, no dia seguinte, a garota se encontrou sendo atendida pelas empregadas. Pensando sobre as repercussões daquilo que ela fez, ela percebeu que seu comportamento impulsivo tinha feito Levi ser repreendido. Então ela resolve pedir desculpas pelo problema que causou. Mas antes que pudesse agir, uma das empregadas irrompe no quarto aflita, anunciando notícias preocupantes. Foi revelado que o imperador tinha adoecido de repente depois de voltar para casa na noite anterior, causando preocupação entre os ministros. Com medo que pudesse ser culpada pela doença do imperador, a garota pergunta ansiosa sobre a condição de seu pai. Mas Levi lhe conforta, avisando que ele só apenas pegou um resfriado. Então ela não precisa se preocupar. Mas a garota não consegue se livrar do sentimento de culpa, se perguntando se não foi ela que fez o imperador adoecer. Enquanto caminham pelo corredor, eles encontram um estranho à espera deles, o arquimago Carson. A garota fica surpresa com a presença de uma figura tão importante, reverenciado como o mago mais destacado do Império, e conhecido por usar seus poderes em benefício do povo e ajudar na expansão do território do país. Carson ocupa uma posição de grande autoridade e influência, deixando Alicia nervosa com o motivo dele lhe visitar. Então, ele pergunta se Levi não sabe que tipo de crime ela cometeu. Carson se dirige a Alicia como princesa, e insinua que seu encontro com o imperador diz estar ligado com a doença repentina. De repente ele algema ela com magia, insinuando que sendo uma criança amaldiçoada, ela pode ter sem querer trazido o infortúnio ao imperador. Mas isso enfurece o mordomo, repreendendo o homem por isso. Apesar de entender que a doença de seu pai poderia estar ligada a ela, Alicia nega que isso tem a ver com sua suposta maldição. Ela pensa nele como mais supersticioso que racional. O homem revela que muitos no palácio estavam ansiosos para punir o culpado pela doença do imperador, mas a primeira concubina interveio com leniência, e em vez de punição ela ordenou que colocasse algemas mágicas na garota para restringir seus movimentos, e explica que elas aparecerão automaticamente se Alicia deixar o palácio. Lembrando como ficar no palácio frio é um decreto do imperador. Entendendo que a primeira concubina o tinha enviado, a garota percebe a gravidade de sua situação. As algemas são apertadas, e a garota pensa sobre as intenções da concubina por trás de medidas rigorosas. Ao se aproximar, o mordomo cumprimenta o mago, e avisa que sabe de sua negligência anterior em cuidar da garota. Carson pensa em punir o mordomo o fazendo trabalhar de graça por seis meses. Apesar do pedido de Levi por compreensão, o mago continua firme em sua decisão. Levi tenta melhorar a situação oferecendo o homem chá preto e esperando amenizar a tensão, enquanto Alicia percebe que isso não faz o estilo de Levi. Mas o chá acaba sendo amargo e salgado, preparado com bacon em conserva em vez de folhas tradicionais. Então, Levi avisa que se esqueceu do status do homem como mago, e não lembrou que ele bebia apenas os melhores chás, mas avisa que aquilo era tudo que ele poderia oferecer com as provisões do palácio frio, fazendo a garota rir. Ele explica que eles não têm muitos recursos, e apesar de ser tratada como uma criança amaldiçoada por alguns, Alicia ainda é o bem mais precioso do palácio, avisando que não permitiria qualquer ofensa contra ela. Então Levi usa suas habilidades mágicas e consegue destruir as algemas colocadas na garota. Os dois se olham sorrindo, e enquanto Carson fica perplexo que suas algemas foram destruídas por um mero mordomo, Alicia o agarra, deixando ele apavorado que acabe sendo amaldiçoado também. Ele não consegue compreender como a criança e o mordomo parecem estar alinhados contra ele, então fica ainda mais furioso e ameaça eles com sua magia. Levi está pronto para proteger a princesa, mas sua reunião é interrompida pela chegada inesperada do rei. Todos o cumprimentam respeitosamente, e o rei pergunta sobre a presença do mago, surpreso com sua aparição no palácio frio. O mago não pode revelar o papel da primeira concubina, então ele minimiza a importância da situação e explica que estavam apenas mostrando magia para a princesa. Então, o mago parte sem mais complicações. A sós com seu pai, a garota se preocupa com a saúde dele, questionando por que ele não estava descansando. O imperador leva ela para o seu quarto, onde eles se sentam juntos no sofá. Observando os machucados em sua mão, ele percebe o perigo que Alicia tinha enfrentado, perguntando-se Carson que fez isso. Alicia entende o que aconteceu, pois provavelmente ele imaginou que alguém pretendia prejudicá-la, ficando agradecida que apesar de sua doença, ele ainda veio lhe ajudar. Então, de repente ela percebe como sempre viu ele como um tirano sem coração, mas esses últimos dois dias acabaram mudando sua visão dele. Ela se pergunta se ele está fazendo isso porque ela vai ser sacrificada ou se é porque ela é sua filha, quando o mordomo entra na sala trazendo o chá. Então a garota sente uma tensão entre ele e seu pai, embora não consiga entender bem a sua origem. Ela nota Levi lhe oferecendo o chá, e se preocupa que o chá seja o mesmo que tinha sido dado ao mago, com medo que o rei ficasse bravo com ela ou Levi. Para garantir a segurança de seu pai, ela discretamente o toca, surpreendendo os dois com um gesto repentino. Mudando rapidamente de abordagem, a garota se posiciona atrás de seu pai e se oferece para massageá-lo. Isso também surpreende tanto seu pai quanto o mordomo, fazendo o imperador deixar o chá de lado. Então a garota pede a Levi para levar o chá, mostrando seu desejo de cuidar de seu pai. Quando o mordomo toma o chá, ele acha bastante agradável, e acha uma pena que ele tenha cultivado um chá tão raro e requintado apenas para ser deixado de lado, então ele decide ensinar o valor de conservar os recursos. Pedindo desculpas ao pai por sua doença, a garota reconhece sua responsabilidade, sugerindo que ele descanse no quarto enquanto ela prepara comida para ele. Seu pai fica tocado por seu gesto, mas recusa a massagem, e em vez disso a levanta, notando a semelhança de seus olhos com os de sua mãe, lembrando de seus momentos com ela. Então, ele diz a Lisha que olhar para ela faz ele se lembrar de suas memórias ruins, saindo do quarto com uma postura sombria, o que deixa a Lisha confusa e curiosa com os motivos dele estar agindo assim. Ela procura Levi em busca de respostas, tentando entender as emoções entre seus pais. Ela pergunta por que seu pai sempre parecia infeliz pensando na sua mãe, tentando descobrir se ela era uma pessoa ruim. Mas Levi regita isso, descrevendo sua mãe como uma alma bondosa que salvou sua vida. A Lisha parece ainda mais confusa, enquanto Levi pensa em como o imperador colocou sua filha no palácio frio para morrer, achando que a culpa por tudo ter acontecido é dele. A Lisha está num balanço, pensando em como não está conseguindo melhorar a relação com seu pai. Pensando bem, ela não só não conseguiu melhorar a relação com seu pai, como também criou inimigos. Ela lembra como Carson veio lhe punir a mando de Ercha, e como Arthur ficará irritado se ele descobrir que ela não sabe fazer magia. Ela fica preocupada, notando que desagradar essa dupla de mãe e filho poderia ser seu fim. Ela pensa em como ela poderia se livrar de Arthur da próxima vez que se encontrarem, quando de repente, a Lisha percebe algo. Cultivação pode ser impossível, mas ela ainda pode aprender magia para escapar. De repente seus pensamentos são interrompidos por algo que espreitava nas moitas, pronto para atacar, mas no último segundo um menino aparece para lhe resgatar. Grata por sua ajuda, a garota não pôde deixar de ficar feliz ao perceber que nem todos os contos de fadas eram fantasias, lembrando das histórias que Levi contava sobre princesas e seus valentes cavaleiros. Enquanto olhava para seu salvador, Blair, ela foi cativada por sua presença, enquanto ele admirava seus olhos. Reconhecendo seu status, Blair cumprimenta respeitosamente a garota como princesa, se revelando como um estudante de magia. Ela decide lhe ajudar a se levantar e estende sua mão, mas de repente ela agarra a gola dele de surpresa, ficando com medo da coisa que estava perseguindo ela. Mas o menino assume a responsabilidade de protegê-la, então ele mostra suas habilidades ao conjurar uma rede de sorte chamada de gaiola das sombras, que subjugou o monstro descontrolado, que se revela como uma estranha raposa amarela. A criatura parece assustada, mas sem ferimentos. Ela tenta assustar Blair, mas ele se aproxima pedindo desculpas por assustar ela, acabando mordido por ela. O menino sente a dor, mas continua calmo, até conseguir alisar sua cabeça pedindo desculpas pelo susto. Sem que eles soubessem, o grande mago se aproxima silenciosamente, ficando surpreso por encontrar a princesa entre eles. Ele lembra de como foi repreendido ao voltar para o palácio, e conta a severa punição que sofreu. A garota imagina que seu pai descobriu que Carson lhe machucou, então ele deve ter punido ele por isso. Ele sente a dor só de olhar, pensando em como pode deixar que o grande mago como ele sofresse essa humilhação. Carson exige a entrega da raposa, falando dela como um demônio e ordenando sua remoção do castelo. Mas Blair defende a criatura, insistindo que ela é inofensiva e até domesticada. Ele aproxima a criatura de Carson para ele ver como é dócil, mas ela rosna e tenta morder ele. Carson se pergunta se essa é a criatura dócil e treinada, enquanto um cavaleiro lembra que Blair tinha invocado a criatura sem avisar de um lugar desconhecido enquanto praticava magia da alma, e ao invés de se livrar dela, ele a escondeu. Carson também lembra o que aconteceu quando eles a encontraram, já que a criatura destruiu parte do castelo e atacou vários magos. Blair explica que ela só estava assustada, e acha que como ele que a invocou no fim é sua responsabilidade, avisando que ela não é um demônio perigoso. Carson repreende Blair por sua imprudência e o declara inapto para ser um mago. Mas então a garota observa a ironia, já que uma multidão de pessoas não conseguiu subjugar o pequeno demônio, apontando para a bravura e grande feito de Blair. Um cavaleiro explica que Blair sempre teve talento para a magia da alma, e é só por isso que ele capturou o demônio raposa sem esforço, e ele grita que magos de verdade nunca praticam esse tipo maligno de mágica. Mas a garota explica como Blair lhe protegeu e está assumindo toda a responsabilidade pela invocação. Então, ela acha Blair muito mais forte que eles, que só querem matá-la por porque não a conhecem, e diz que eles que deveriam ser expulsos. Carson se pergunta como uma criança de cinco anos pode ser tão feroz. Carson reconhece o talento de Blair, mas ainda enfatiza a ameaça representada pelo demônio e a postura protetora e imprudente de Blair, concluindo que ambos devem ser expulsos da academia para proteger o castelo. Mas a garota questiona de novo suas ações, afirmando que a compaixão de Blair e sua vontade de proteger o demônio o tornam merecedor. Então ela volta sua atenção para a raposa, e surpreendentemente a garota se comunica com ela. A raposa também fica completamente surpresa, e ela aprende que a criatura é uma manjuchiri, com a raposa contando que veio de seu antigo mundo, trazida por magos que a identificaram erroneamente como um demônio. Comovida por sua luta, a garota garante à raposa sua ajuda para passar por esse mundo desconhecido. A empatia da garota se estende a Blair, enquanto ela sussurra um plano para ele, defendendo a segurança da raposa e seu desejo de resolver a situação com os adultos. Juntos, eles se aproximam dos adultos, com a garota declarando sua intenção de adotar a raposa como seu animal de estimação e nomear Blair como seu cavaleiro guardião. Então, ela declara que nenhum deles pode sair, uma decisão que espanta os presentes. Neste império, era mandatório que cada membro da família imperial selecionasse um cavaleiro guardião para sua proteção. O cavaleiro guardião possuía um status especial e responsabilidade pela segurança da família imperial, garantindo sua segurança. Enquanto Carson servia como cavaleiro guardião da primeira concubina, sua constante exaustão devido às demandas dela era evidente. Carson tem dificuldades em endossar Blair como cavaleiro guardião, pois mesmo sendo brilhante na magia, graças ao seu status atual como um estudante novato dentro da associação mágica, ele pode implicar com ele à vontade sem nunca ser repreendido. Mas se ele virasse o cavaleiro guardião de alguém da realeza ele subiria para o mesmo nível que ele, então ele não vai conseguir implicar com o garoto no futuro. Então ele avisa que essa é uma decisão séria e que deve ser repensada, mas Alicia permanece firme na sua declaração. Ela acredita no potencial de Blair, e está confiante que com treinamento adequado e sob a orientação de um professor habilidoso, ele poderia cumprir as responsabilidades de um cavaleiro guardião. Então ela desafia Carson a ensiná-lo bem, dizendo que se ele não conseguisse ele que era o incompente. Então o homem é manipulado pela determinação da garota e explica que não seria nem um pouco difícil. Ele decide não confrontar diretamente a questão da nomeação de Blair, mas a raposa ainda é um demônio perigoso que eles não conhecem, então ele não pode deixar isso passar. Mas Alicia diz que ficará responsável pela raposa, e ameaça revelar a situação a seu pai. Isso obriga o homem a concordar com seus termos, mas ele lembra Alicia que ela ainda tinha deveres a cumprir. Ao partir, ele não consegue se livrar da sensação de ser apenas um peão nas mãos da garota, que sempre parece lhe derrotar. O cavaleiro pergunta se Carson realmente vai deixar acabar assim, e lembra de todas as tentativas dele de expulsar Blair da academia. Mas ele explica que apesar de suas reservas, ele não pode indicar o guardião pela garota, então não tem o que ser decidido. Blair acaba aceitando o papel de cavaleiro guardião, embora com alguma relutância inicial, ele agradece a garota por lhe salvar. Antes ele continuava expressando suas dúvidas sobre sua adequação para o papel, citando seu status como mero estudante. Mas a persistência da garota e sua fé nele acaba o convencendo a abraçar a responsabilidade. Então a raposa chama atenção para ela, pedindo que ela não o esquecesse, pois ele também iria protegê-la. Blair ainda parece confuso em como ela consegue se comunicar com a raposa, mas ela apenas desconversa e diz que é um domingo. Ela fica animada e corre com a raposa, mas acaba tropeçando, o que faz Blair segurar ela. Ele leva a garota até o balanço, e não deixa de notar a dor que ela está tentando esconder de seu tornozelo torcido. Apesar de suas tentativas de minimizar o problema, ele sabia que tinha que ajudá-la. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Olho Amaldiçoado.